Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então você tá piscando já sabe irmão, tá gravando Saindo um fumacê desse freio mano, isso aqui é normal tio, tá feio, tá queimando tudo a lona aí tiozão Será que o cara tá vendo? Vamos analisar ele né mano, deixa eu ver se o cara tá lá vendo, depois ele fica sem freio aí Não sai de fumacê do seu freio Não sai de fumacê do seu freio Não sai de fumacê do seu freio Você viu a fumaça no freio? Ah é? Ah então tá É, fizemos a nossa parte né tio, falou que a lona é nova e faz fumaça mesmo O ruim é se estivesse ruim né tiozão É maluco, tá louco É isso aí, você tá piscando já sabe irmão, tá gravando Pra correria das entregas maluco, é nóis Amém, glória a Deus, mais uma palavra, uma porção da mensagem, da palavra do Senhor Pra alcançar a tua vida, pra transformar a sua vida, pra fazer a tua vida uma vida que valha a pena ser vivida Tem gente que sobrevive, mas Deus não vê e Jesus não disse Eu vim pra que você sobreviva, eu vim pra que você tenha vida e tenha uma vida plena, abundante, abençoada por mim Romano 5, 18 diz, pois Portanto assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos A transgressão, a desobediência de Adão Ela determinou a, o que? A condenação de todos os seres humanos Todos os seres humanos nasceram condenados Não porque são ruins ou maus, mas porque são herdeiros de Adão e Eva Receberam essa condenação por causa da desobediência de Adão Assim igualmente um só ato de justiça, não meu, nem seu Mas um ato de justiça de Jesus Resultou na justificação, ou seja, na absolvição Que traz vida a todos os homens O que Adão fez, trouxe morte O que Jesus fez, trouxe vida Você está em qual? 50% A raça humana é dividida em dois Ou está vivendo segundo o que Adão fez Ou está vivendo de acordo com o que Jesus já fez Ou ainda está morto, vivo Walking dead, zumbizão da vida Está vivo, mas morto Espiritualmente Ou está vivo e vivo Vivo na carne, vivo na alma E vivo no espírito Baseado no ato de justiça, na entrega de Jesus Na morte e na ressurreição de Jesus Em favor da vida dele De qual lado você está? Amém?